Olá, cachorro que fala e dono que late. Olá, pessoal. Olá. Outra semana no Cartoon. Choveu, mas depois parou. Belson lê um livro, Bimo fez karatê, Clarence passou do lado da lagartixa da sorte, mas não a viu, Tom usou o ger de esponja, colocaram Steve numa bolha, Kevin mostrou a língua para desenhar, crânios alienígenas caíram do céu, titio avô secou o rosto, e o pai do Clarence esqueceu de buscá-lo na escola. Você esqueceu de me buscá-lo na escola. Eu te caí de uma montanha e... aí... aí, o que você tá vendo? Eu não sei. Bom dia! Uou, cara! Caramba! Outra semana no Cartoon. Ok, amigo. Somos só nós agora. Calma, calma. Steven tentou domesticar um monstro com... Batatas fritas! Batatas fritas! Você gosta de batata frita? Eu gosto. E por sorte, o monstro também gostou. Vamos lá! Estava tudo uma maravilha. Quando, de repente... Fiquei curioso pra saber se as gaivotas gostam de batata frita na vida real. Então, levei batatinhas à praia e comprovei que sim, elas adoram. E também quis saber se o monstro da vida real também gosta, mas não me atrevi a chegar perto. Hoje, em Analisando Coisas, tem muita coisa pra analisar. Pra começar, uma caixa projetou na parede uma sombra com a forma do Clarencio. E comprovei que na vida real a sombra não parece do Clarencio, mas sim do Bimo. Também descobri que quando Darwin e Gumball estão bem longe, são desenhados como quadrinhos, como se pode ver aqui e aqui. Além disso, as carinhas continuam aparecendo nas coisas, como nesta casa, nesta escada, no tronco do Saltitão e nestas... Batatas fritas... Que tem carinha... E nesta convenção de videogames, notei que essa moça de rosto estava repetida. Mas quando olhei melhor, percebi que todos estão repetidos. Assim como aqui e aqui. Afinal, era uma convenção de videogames ou de gêmeos? Isso não tem graça. Vá! Ai! Eca! Jake encontrou uma mosca em sua sopa. Em vez de simplesmente espantar, matou. Então ela voltou como fantasma pra se vingar. Eu me pergunto, como é que ninguém fez um filme sobre isso? É verdade! Pensa neles! Se encontrar uma mosca na sua sopa, não se atreva a matá-la. Ou terá que enfrentar o poder de... A mosca fantasma. Malvada. Veloz. Vingativa. E somente uma pessoa conhece seus segredos e poderá detê-la. Obrigadão! Mas resta pouco tempo antes que o mundo inteiro se transforme em mosca. Com a participação especial de Mordomomenta como misterioso detetive paranormal. E Sarah Stranglin como a mosca. A mosca fantasma. O zumbido do terror. Em breve. Aí, estão bem? Já está olhando pro teto há uns 15 minutos. Olha só! Não tem 116! Tem um armário faltando! Como já estamos relatando há semanas, continuam desaparecendo coisas dos desenhos. Vocês também notaram? As coisas sempre somem nessa cidade. Sim, já estamos notando há algum tempo. Mas o sumiço do armário foi apenas um dos vários mistérios desta semana. Como saber como um monstro faz para comer batata com molho na boca? Ou por que esta jovem está vestida igual a CJ? Ou se esta luva tem dois botões vermelhos, ou seis, como aparece aqui? E Clarencio curtiu o pôr do sol tranquilamente, sem saber que era observado por um homem de óculos. Saber quem é esse homem e o que fazia ali é sem dúvida nosso mistério da semana. E os indicados a personagem secundário favorito desta semana são... o adolescente centauro, o casal cabeça de luva, os colegas de classe do titio avó, a família pescoçuda, o homem do peito cabeludo e seu irmão gêmeo, claro, e o pato fantasma de duas cabeças. E o vencedor é... o casal cabeça de luva. Uh, romântico! Nosso personagem secundário favorito desta semana. Beleza, vamos nessa! Esperem, antes disso vamos ver. O que aprendemos esta semana? Que o titio avô era punk, que um tronco molhado é muito pesado para uma mochila, que caixas fazem a sombra do bimo, que gaivotas gostam de batata frita, que vários personagens esticam bastante o braço, que se cortar o rabo do Sr. Gus, ele volta a crescer, e que um círculo de giz evita o ataque da mosca fantasma. Mas na vida real, só faz um gato querer se sentar. Uou, cara! Sim, e tudo isso aconteceu esta semana no Cartoon. Tchau, tchau!